ALEGRIA, ALEGRIA Javier, 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 Camisa 14 da Seleção Mexicana Ele é perigoso, o jogador que tá no bairro, Leverkusen, solta uma tabinha No canto direito, no canto direito de Guzã Que nada pode fazer o goleiro norte-americano Pra você, goleiro Guzã Só sobreviver, esperando pegar o gandolinha dentro do seu gol Agora México tem 1-0 em Estados Unidos, Gustavo A gente já via cantando essa tabelinha Pelo lado direito, passou pelos pés do Paul Guilar Do Raul Jimenez E aí a tabelinha perfeita Entre Oribe e Peralta Que rolou, deu no pé, no pé Dele, Ticharito Hernandes É o típico gol que ele adora fazer Que ele fazia bastante no Manchester United Que ele faz ainda no Bayern Leverkusen Ticharito Hernandes Chega o seu gol de número 2 É o segundo gol dele Na temporada pela Seleção Mexicana Tá aberto o placar Alegria, arriba, arriba Arriba, torcedor mexicano México 1-1 Estados Unidos 0-0 Lávia, lançando aqui no chão Lá no teu índice Agora é sua vez Só se é donário americano Grita comigo É o Brasil É dos Estados Unidos Bratelay Bratelay Na verdade ele lançou Na grande área Teve um desígnio E parece que foi do tempo Sem camisa 8 E o Estados Unidos deixa tudo igual Estados Unidos 1-1 México também 1 Gustavo Na hora da decisão Na hora da final Que chama responsabilidade São os experientes O cruzamento foi feito Pela camisa número 4 O Bratelay Quem subiu foi o número 20 O Jalf Cameron Saiu do setor defensivo E foi lá na frente Foi lá no alto Subiu mais alto Que toda a zaga mexicana Tá empatado o jogo É o seu primeiro gol da temporada Com a camisa Norte-americana México 1 Estados Unidos Também 1 A seleção mexicana vai tentando aí O segundo golzinho Quem fazer pode garantir a vaga Lançamento sobrou Pela camisa Bata o Talaete Grita comigo torcedor mexicano Lançamento sobrou Alegria 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 Galera O Rorime Deixa a seleção mexicana De novo na frente Peralta Camisa 19 O ponta direita Da equipe dos águias Deixa a seleção na frente Com uma mão na vaga Nas copas das confederações Gustavo O lançamento longo Lançamento perfeito Do camisa de número Dezesseis Vector Herrera Recebeu O Paulo Aguilar Do lado direito Do ataque Veste Esquerdo Da defesa americana Ah esse lado Era o perigo Era a chave E aí o Paulo Aguilar Rolou pra trás O Uribe Veio 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 E com o seu lado Peralta De ser Mandou no fundo Do gol Do goleiro Brad Guzan Ele O Uribe Peralta Chega Ao seu gol De número 5 Da temporada Com a cabeça mexicana Tá na frente O México Pra alegria De Tuca Ferrete 2 México 1 Estados Unidos Que ela vem Os Estados Unidos De novo Tá na rede É gol É gol A frente Valso Alegria Alegria A galera É gol É gol É gol 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 É dos Estados Unidos Bob Bob Wood Bob Bob Wood Camisa 11 Numa chegada Mais pra ponta Direta Na cara Do gol O Wood Só teve o trabalho De tirar Do nosso querido Desmulhoz E botaram a bola Na rede Na rede Do goleiro mexicano Agora Agora os Estados Unidos Tem dois O México Também Tem dois Gustavo Os substitutos Saíram do banco Para decidir Passe preciso Do Deandre Yeldlin Na ponta direita Ele deu aquela enfiada Para o Bob Wood Ele tem um nome Digamos assim Comum Mas tem uma pontaria Bem perfeita Colocou por baixo Por baixo Das pernas Do goleirão Moisés Munhoz Tá empatado o jogo Primeiro gol De Bob Wood Pela camisa Da seleção americana 2x2 Lá vem o domínio Limpado a jogada Mas a bola Subra no campo De ataque De primeira Pateu E Que Golaço Eu estou Possuído No íntimo A gata No inferno Vem comigo Grita Comigo O gol é gol Atentiva o som Alegria Alegria Galera Vem O gol é gol É gol É gol 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 Acererê Aderê Vem comigo O fornecedor mexicano E que golaço 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 Meu Deus do céu Que golaço Insensacional Do México Pra você Gol Gol Nada Porque o Guilherme Soltou uma pancada E a bola Perfurou A rede Da bochecha direita Da bochecha direita Vai precisar Ir No dentista Gustavo É Lá do direito Decidiu o jogo E decidiu Lançamento longo Do camisa De número Sete Mexicano Também aí sobrou Pro Raul Rimeiras Que jogou pra trás A bola foi caindo E por cima E ainda no alto O Pog Pegou de primeira Pegou na bola Pegou gostoso Pegou De chapa Pegou de peito Pegou Muito bem na bola Fez um golaço É Pog O Guilherme Chegou seu segundo gol Com a camisa mexicana Nesta temporada De 2015 E é Pode ser o gol Mais importante dele Com a camisa Do México Pode estar levando O México A Copa das Confederações México 3 Estados Unidos 2 Pease Pease